Terça-feira, Matheus Leme. Quarta-feira, Contagem. Ontem, ontem... Terça-feira, Contagem. Bairro Dourado. Ontem, Matheus Leme. Hoje, São Francisco de Paula, no centro-oeste de Minas, 6 mil habitantes. Eu peço vênia, peço licença às autoridades e pergunto, qual será a cidade que eu vou noticiar amanhã? Qual? E ainda tentaram me criticar quando eu disse, fiz comentários pretéritos, que precisamos aumentar vigilância, sobretudo no interior. Porque eles estão abandonados. Não é do ponto de vista estatal só, não. É de estratégia, é de logística, é de como fazer uma... Tem cidades em Minas Gerais, tem dois policiais. Tem cidade em Minas Gerais que não tem delegado, que não tem promotor, que não tem juiz. Como é que nós podemos cobrar segurança pública eficaz e eficiente num estado com 853 municípios, que não tem 853 juízes? Que não tem 853 promotores ativos? Em cada município, obviamente, que eu estou dizendo, pode ter muito mais. Mas como é que eu posso pedir segurança, se não tem 853 delegados implantados nos 853 municípios? Como é que eu posso pedir segurança? Não posso. Posso pedir, Rafa Martins? Pedir, Stanley, mas infelizmente a gente não vai ter essa segurança, né? A Bíblia diz, pedis e recebeis porque pedis, e não recebeis porque pedis. Mas deve ser isso, né? Eu não estou pedindo certo, não é não? Pode ser também, viu? Pois é, irmão, fala pra mim como é que está Uberaba, Rodoban, que negócio que é bagunça lá. Stanley, um suspeito de participar desse assalto a Rodoban lá em Uberaba foi morto, foi assassinado e segundo a perícia, com ferimentos de bala. O corpo desse rapaz, desse homem, né, foi encontrado aí, ó, desovado às margens da BR-050 próximo ao PESC-PAG na cidade de Uberaba. Agora nós estamos vendo aí viaturas da polícia militar de São Paulo, porque ontem aconteceu um episódio, né, em Conceição das Alagoas, Minas Gerais, a polícia mineira tentou fazer o circo, aquele carro preto que vocês viram nas imagens, e foi recebida a bala. E aí eles fugiram, esse trio aí acabou fugindo e foi preso pela polícia paulista na cidade de Ituveraba, já no interior de São Paulo. São três, então, suspeitos de participar desse assalto lá em Uberaba e esse outro que foi morto também, suspeito de participação, morto na cidade de Uberaba também. Pois é.